A Justiça do Rio de Janeiro fez hoje a primeira audiência do processo contra os oito réus pela tragédia do Ninho do Urubu. Há quatro anos, um incêndio em um alojamento matou dez atletas, todos adolescentes, no centro de treinamento do Flamengo. A sessão no Tribunal de Justiça do Rio começou por volta das duas da tarde e foi realizada sem a presença da imprensa. O processo está na fase de instrução, em que as testemunhas e os réus são ouvidos pelo juiz. 11 dos 16 sobreviventes da tragédia foram convocados para audiência desta sexta-feira. Ainda não há previsão de data para o julgamento. Em 8 de fevereiro de 2019, um incêndio tomou conta de um alojamento do centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio. Dez adolescentes da categoria de base do time que dormiam no local morreram. 16 sobreviveram. O Ministério Público do Rio denunciou 11 pessoas pela tragédia. Mas a Justiça rejeitou a acusação contra três delas. Entre os réus está o presidente do Flamengo na época, Eduardo Bandeira de Melo. O diretor-geral do Flamengo foi uma das testemunhas da audiência desta sexta-feira. O que evita novos casos no futuro é aprender com a experiência, mudar os seus procedimentos e tudo isso já foi feito. As famílias de nove vítimas entraram em acordo com o Flamengo. Mais uma delas, a do goleiro Cristian Ismério, não concordou com a proposta e ainda aguarda uma reparação. Bernardo Pizeta tinha 14 anos e perdeu a vida no incêndio. A família espera a condenação dos réus. A gente quer que isso se resolva o quanto antes possível, que realmente alguém seja responsabilizado. Em nota, a defesa do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, disse que ele é inocente. Obrigado.